Oi Neymar, Virgínia passando aqui para agradecer o convite, eu e a Poli fomos convidadas para fazermos parte do time de apresentadores do terceiro leilão do seu instituto, que será na noite do dia 22 de junho no Clube Monte Líbano em São Paulo, é uma honra estar junto com vocês esse dia tão especial a favor das 3 mil crianças que o Instituto Neymar Júnior atende todos os dias, muito obrigada mais uma vez pelo convite e se Deus quiser dia 22 de junho estaremos juntos, um beijo, tchau! Oi Neymar, tudo bom? Fiquei muito feliz com o seu convite para ser uma das apresentadoras do terceiro leilão do Instituto Neymar Júnior dia 22 de junho no Clube Monte Líbano aqui em São Paulo, acho que juntos a gente pode unir todas as nossas forças em favor das 3 mil crianças que são atendidas diariamente pelo Instituto, beijo grande para você, até breve por uma ótima causa, tchau! Tchau, tchau!